O programa mais quente da TV Brasileira e já começamos no pique, hein? Briga generalizada, porrada, pancadaria na porta de uma casa de shows em Santa Tereza, Zona Leste de IBH. As confusões, segundo os moradores da região, são constantes no local, inclusive uma nós já cobrimos aqui. Vamos entender todos os detalhes desta história agora. O vídeo mostra o momento em que duas mulheres começam a brigar. Segundos depois, um homem de blusa branca bate com um pedaço de madeira na cabeça do rapaz de blusa preta. A partir daí virou uma briga generalizada. Os homens se atacam com chutes e socos. Muito assustadas, as mulheres gritam. Elas tentam separar a briga. O caso ocorreu na porta desta casa de show que fica no bairro Santa Tereza por volta de nove e meia da noite. Toda a cena foi flagrada e registrada por vizinhos, que ficam bem do outro lado da rua. Segundo eles, o local tem causado muitos transtornos por aqui. Esse morador, que por segurança prefere não se identificar, disse que as confusões são frequentes. Acaba sempre de madrugada. Sempre que tem as festas, o pessoal sai, sempre tem confusão, sempre tem briga. Até uma página no Instagram foi criada pelos moradores para denunciar os problemas. Na porta do local tem uma placa com um telefone para atendimento aos vizinhos. Nós ligamos. O proprietário do local, Eduardo Ferreira, atendeu. Ele disse que a casa tem capacidade para mil e cem pessoas. E na noite passada estiveram aqui 490. Ele não estava sabendo da briga. Não, eu não estou sabendo. A casa ontem funcionou das quatro da tarde às 22 horas. A casa fechou às 22 horas. Então, eu não estou sabendo de briga. Disse também que o local tem alvará de funcionamento e tem feito melhorias na acústica para impedir que o barulho incomode a vizinhança. Nós interiorizamos todo o serviço aí. A casa está toda legalizada. Não tem fila mais na porta. Estacionamento interno. Então, todo o serviço foi interiorizado. Nós seguimos todas as normas da prefeitura, todas as exigências para a legalização da casa. Mas não é isso que os moradores têm reclamado. Eles falam que colocou o negócio lá para poder não dar barulho aqui fora, mas às vezes dá três, quatro horas da manhã, tem barulho ainda. E aí para ir trabalhar de manhã é horrível, né? Insuportável. Esse vídeo mostra uma outra briga no mês passado. A confusão teria começado dentro do local. As imagens mostram as agressões contra um casal. Seguranças irresponsáveis da casa correm atrás do homem e continuam com a briga. Toma logo. Vai matar um aqui. O rapaz ficou caído no meio da rua, muito machucado e precisou ser levado ao hospital. Eu pensei que eu ia morrer, porque eles não paravam, não paravam. Foram cinco seguranças, três ao mesmo tempo e na rua de cima foram todos. Todo mundo que chegou lá me dava um chute. Eles trincaram esse osso aqui do meu nariz, trincou o osso orbital aqui da minha face e quebraram o meu dente também. É, gente, não é a primeira vez que acontece B.O. confusão nesta casa de shows lá no bairro Santa Tereza, hein, gente? Vocês acompanharam aí na matéria do azar. É a segunda vez, inclusive naquela primeira, onde os seguranças espancaram esse rapaz, né? Vocês viram como ele ficou machucado, né? A polícia federal depois concluiu, né, descobriu, investigando que a empresa de segurança era clandestina. Era irregular, gente. Olha o B.O. aí, olha o problema. E agora vamos rever as imagens da confusão dessa madrugada. O pau torou! A chapa esquedou! Doideira! Olha ali! Olha o pau lá. Nossa Senhora! Pros credo, macacos me mordam! Bancadaria, mulher gritando, confusão. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Bancadaria, porrada nas ruas. Isso não resolve nada, né, gente? Ah, mas foi fora da casa. Gente, mas foi no entorno, né? A casa de shows tem que estar preocupada com essa situação. Tudo que acontece no entorno, se não tivesse, se não tivesse a casa de shows, não teria essa porrada na rua. Ou teria, né? Então a gente não pode deixar de botar o dedo na finida. Agora a gente sabe, né? Ouvimos, fizemos o bom jornalismo, ouvimos o proprietário, ouvimos os moradores. Eu acho que tá na hora, né, do proprietário sentar com os moradores. Eles tentaram chegar numa convivência pacífica, né? Porque o bicho tá pegando. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. A fiscalização fica atenta também. O policiamento desce no sexto, o batalhão é pertinho. E dar uma reforçada no policiamento, na saída dessa casa de shows, né? Reforçar ali, botar uma viatura. Ó, porrada aí! Doideira! O pau quebrou, gente! O pau quebrou! E não foi a única briga não, hein?